Com dúvida aqui da anotação, votou sim ou não a retirada? Peço para esclarecer, pessoal. O pessoal diz sim a retirada de pauta do que não devia estar nessa pauta. Hoje é 1º de julho, metade do ano de 2015. Registrem essa data. A maioria aqui está consolidando uma nova maneira de legislar. Inteiramente ao arrepio das regras básicas que norteiam a casa. Onde o voto decide precedido do bom debate, do bom confronto de ideias. Hoje, com as galerias vazias, elas que ontem, uma outra demasia aqui e ali, mas deram energia, boa fervura para o debate. Hoje a gente aqui, nesse constrangimento, está dando uma chance de votação 20 horas depois do que já foi votado. Isso é uma farsa.